Tu és meu comar baldio, minha lança recordada Meu trenó preso no gelo, minha paixão e meu nada És também fria ravina, serra pedra despidateiras És o sol sempre voente, jogo perdido nas ribeiras Mas serás luz da vida e a terra prometida Vejo em ti o meu castelo, o meu grito vencedor O fuso vestindo o linho e o canteiro sempre em flor Vejo em ti o meu alfentre, onde os sonhos terão raiz O meu chão onde é do fruto e o mar sereno O que me quis és pra mim luz da vida Minha tega prometida Lá 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 Minha terra prometida, mas serás luz da vida Minha terra prometida, mas serás luz da vida